Música O Procuradoria em Ação de hoje fala sobre o edital que torna a pública a reabertura de pré-inscrição para a prova de processo de promoção dos integrantes do quadro do magistério. Desta vez, o edital destaca as condições para participar da prova e concorrer à promoção da faixa 1 para a faixa 2 e da faixa 3 para a faixa 4. A participação da prova, considerando como data base o dia 30 de junho de 2013, está condicionada ao atendimento dos requisitos dispostos no Diário Oficial, publicado em 22 de junho, entre os quais se destacam encontrar-se em efetivo exercício na data base, ser titular de cargo efetivo. Para os candidatos da faixa 1 para a faixa 2, devem ter cumprido interstícios de no mínimo 4 anos por período contínuo ou não no exercício do cargo. Estarem classificados numa mesma unidade de ensino ou administrativa a pelo menos 1.168 dias. Computarem o mínimo de 2.304 pontos de ácidoidade. Para os candidatos da faixa 3 para a faixa 4, devem ter cumprido interstício de no mínimo 3 anos por período contínuo ou não no exercício do cargo. Estarem classificados numa mesma unidade de ensino ou administrativa a pelo menos 876 dias. Computarem o mínimo de 2.160 pontos de ácidoidade. A pré-inscrição ocorrerá no período de 27 de junho a 10 de julho de 2013. Serão utilizados para a pré-inscrição os dados constantes no sistema de cadastro funcional da Secretaria da Educação. O candidato deve se inscrever pelo site que está na tela, acessar o item promoção e confirmar os dados constantes da ficha de pré-inscrição online. O candidato deve se inscrever pelo site que está na tela, acessar o item promoção e ativar o item promoção.